Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia do canal Mimimizobi e hoje mais um vlog sobre trabalho, né? Então, gente, deixa eu contar como é que é as coisas aqui no Japão, sobre trabalho, né? Então, eu trabalho de cuidar de velhinhos, né? Se falar que é home. Então, né? Eu cuido dos velhinhos, vai fazer já uns... Eu estudei, tirei diploma, eu já trabalho uns 12 anos, né? Eu trabalho nesse ramo. 12 ou até mais, parece, uns 15 anos eu trabalho de cuidar de velhinho. Então, a gente não ganha um salário bom, um salário gratificante, assim, sabe? Agora, quando eu comecei a estudar, né? Só o diploma de Care Home já valia a pena, né? Você podia trabalhar normal. Então, nesses meses que você estuda, você aprende, assim, um monte de teoria, né? O que é que eles falam? Um monte de coisa, assim, como lidar com os velhos, só que não é o suficiente, porque você precisa, depois, fazer um... Tipo assim, um... É magistério que a gente fala? É um magistério que você possa pegar mais, assim, experiência pra poder trabalhar. Então, o que que aconteceu? Eu tirei o diploma, aí depois eu fui... Como eu nunca tinha trabalhado, eu fui trabalhar no... Fui trabalhar e morar. Na verdade, fui mais pra estudar, né? Sobre como trabalhar com velhinho que eu nunca tinha trabalhado. Então, fui trabalhar... Fui morar num hotel, onde esse hotel era já um asilo, né? De rico. Só tinha gente rica lá. Nossa, muito chique o hotel. Muito chique os velhos que ficavam lá, porque eram todos velhos muito ricos, né? Cada qual tinha seu apartamento lá. Era um apartamento mesmo que eles viviam nesse hotel. Tinha tudo no apartamento. Muito chique. Aí, né? Fui lá, fiquei lá seis meses, é... Trabalhando lá pra saber... Era bem longe da minha casa. Era mais ou menos, acho que uma hora e meia da minha casa, né? Pra saber como é que era tudo, né? Então, fiquei seis meses e foi o bastante, porque... Deus que me perdoe, eu fico... Aí, eles me colocaram... Uma... Uma velha muito experiente, que já era um pouco... Acho que é a última... Última fase, né? Que se fala Kermane, né? Então, é... É... Porque tem eu... Aí, depois, em cima de mim, tem uma... Uma outra... Uma outra... Outro nível... E depois, de cima desse outro nível, tem a Kermane, né? Que eles falam. É o último, né? Então, pra chegar até lá... Nossa senhora, se eu soubesse Kandi... Se eu soubesse Kandi 100%, eu já tinha chegado lá. Mas como eu não sei... Eu nem o... Nem a segunda fase, eu consigo... Eu consegui fazer... É... Porque não sabe ler, né? Eu não sei ler Kandi 100%. Então, se eu for lá fazer o teste... Eu vou... Com certeza, eu vou cair... Porque... É tudo Kandi, eles falaram, né? E aí... E aí, o que que aconteceu? Eu fui, trabalhei lá... Peguei experiência, tudo... Quem foi... Que me ensinou foi uma experiente... Uma senhora de 70 e poucos anos... Que era Kermane... E ela era ruim pra caramba, sabe? Ela batia... Ela dava tapa em mim, quando eu errava, tudo... Mas, olha... Eu aprendi bastante coisa com ela, né? Muita coisa aprendi com ela... E aí, depois eu... Saí de lá... E voltei pra minha cidade, aqui onde eu moro, né? E aqui eu fui procurar... E como eu não tinha experiência... E eu era estrangeira... Eles não me pegavam, né? Era muito difícil de eles pegarem. E aí, como eu tinha uma amiga japonesa... Aí, ela tinha uma mãe... Que tava hospitalizada já... Nesse asilo... Um asilo bem grande, sabe? Aí, ela pegou e falou assim... Eu vou fazer a apresentação sua... Pra essa... Pra diretora lá... E com certeza ela vai te pegar. Aí, graças a Deus, eu fui... Fiz a entrevista... E aí... Entrei... Passei... Comecei a trabalhar... Gente... Eu já fui logo de cara trabalhar num lugar... Pesado... Eles falam que é... Tô cunho... Né? Então, eu tinha que ver mais ou menos umas 20 ou 30... Era muita gente que a gente via... Mamma mia! Era 30 pessoas, né? Num salão só... Era muita gente... A gente tinha que ver... Ver todo esse pessoal... Ou é 20... Era... Que nem sei... Era muito... Eu sei que era muito velho naquela época... Peraí... Ai, gente... Eu acho que era umas 20 e poucas pessoas... Que eu via, né? Que eu tinha... Que eu não... Era eu... E mais três, né? Que ficava vendo... Mas eu fazia parte da... Parte do... De onde tomar banho os velhos, né? Eu dava banho nos velhos... Então, eu entrava... Eu entrava cedo... Eu entrava... Acho que era sete horas... Isso aí é às três horas... Parece... Três e meia, né? E lá eu trabalhei durante seis anos... Meu Deus do céu! Era cansativo... Porque eu tinha que lavar 30 velhos... 40 velhos por dia... Era muito cansativo... E além de lavar os velhos... Tinha que tirar... As fezes do anus dele... Tinha que... E fazer um monte de... A bolsa também... Onde vai o... O... Fezes, né? E essas fezes... Aí tinha que abrir e lavar... Então, imagine... A área do... De onde a gente lavava os velhos... Ficava todinho melado de... Nossa... Ficava assim... Tudo... Ficava nojento, né? O negócio... Então... E depois eu trabalhava na... Lá na... No salão, né? Eu trocava o... A fralda... É... Colocava remédio... Dentro deles, né? Pra... Porque tem velho que não consegue... Fazer as fezes... Então eu colocava... O remédio dentro deles... E... Isso daí era todo dia... Todo dia tinha que fazer isso daí, né? E aí depois lá eu peguei experiência... De muita coisa... Peguei assim... Eles ensinaram a trabalhar bem, né? Eu já tinha a experiência do anterior... Aí depois... Mas essa experiência... Nesse lugar muito bom... É... É assim... Era corrido... Mas era super corrido... E você tinha que dar comida também... Era outra... Era muito corrido... Nossa senhora... Ai, era cansativo... Fora que você tinha que pegar... É... Nas quartas-feiras... Você tinha que sair com eles... Pra... Fazer compra no supermercado... Sabe? Fazer um monte de coisa... Aí eu caí fora de lá... Trabalhar... Em outro lugar também... Quase esse estilo... Pesado também... Homem, né? Que... Que você pode... Trabalhar... Só que aí tem que cozinhar... E eu não cozinho... Eu falei... Eu não cozinho, né? Deus me livre... Esse aí eu nunca mais quero trabalhar... Nunca mais na minha vida... É horrível, gente... Você tem que cozinhar... A turma é horrível de trabalhar... É... Começa a arrumar encrenca com você... Sabe? De qualquer coisa... Porque não fazem nada... A gente na verdade não faz nada... Fica um e eu pra cada outro... O único trabalho que tem... Os únicos que... Nós... Nós... Nós trabalhamos também... Nós trocamos as fraldas... Acordamos... Deitando... Trocando... Fazemos tudo isso... Mas assim... Não é nada corrido... É assim... Devagar... É bem... Bem maneiro, né? Você fica mais sentada... Se bobear... Do que fica... Então... É... O negócio lá é comida... O pessoal que... As velhinhas que cozinham... Né? Pros velhos, né? E você sempre come junto... A vida inteira... Eu sempre comi junto... Eu sempre comi com os velhos, né? Desde que eu trabalho com eles... Eu sempre comi lá... Sempre comi nos azelos, né? E nesse aí... Agora que eu tô trabalhando... Que é em Comagana... É um azelo ótimo... Muito bom... Sabe? Ele é grande... É enorme também... Porque eu só gosto de trabalhar em... Azelo grande, né? Bem grande, assim... E aí... Menina... É muito bom... Eles são muito bons... Tudo... Mas o problema aí... É que não tem comida... Você não come a comida lá... Você tem que levar a comida... Puts... Eu fico louca com isso... Eu odeio levar... Eu odeio levar comida... Eu prefiro... Comer lá do azelo, né? Que é melhor, né? Mas vai fazer o quê? Se a gente tem que... Se a gente tem que... Levar comida... Então, hoje mesmo... Eu tô levando só pão... Pão com bilinjela, né? Entendeu? Porque é um saco... Você tem que fazer todo dia comida... Então, gente... Aí, né... Aí, conforme foi passando o tempo... Fui pegando a experiência... E eu não sei... Nós brasileiros... Nós brasileiros... Como todos nós... Do continente ocidental... Que aqui é assim, viu, gente? A gente fala desse jeito... Continente ocidental... Japonês... Brasileiro... É tudo... Tudo dividido... Chinês, né? Aqui também é assim, né? Nós... Nós memorizamos tudo, né? Na cabeça... Quando eu ensino um serviço... Por exemplo... Gente... O serviço aqui... No Japão... É uma moleza... Sabe? Não é difícil... Eles ensinam... A única coisa que você vai ter que aprender... É mexer na máquina... E onde eu trabalho aí... Tem dez tipos... Dez ou sei... Ah, nem sei... Eu sei que tem muitos tipos de máquinas de banho... Então, o único problema seu... É aprender a... Manusear máquina de banho... Porque são máquinas de banho grande, né? Tanto é que eu deixei uma foto aí... Pra vocês verem o tipo de máquina, né? Aí, o que você faz? Você só tem que... Descobrir qual o tipo de velho... Que vai tomar banho, né? Porque tem velho... Porque aqui é assim, sabe? Quando o velho não quer tomar banho... Você não pode obrigar ele a tomar banho... Você tem que... Ficar convencendo ele... Ah, que tal? Hoje é um dia bom... Pra você tomar banho... Aí o velho pega e fala que não quer tomar banho... E fica reclamando, sabe? Aí então você pega e não pode dar banho nele... Porque... Aqui é o seguinte... Tudo que o velho... Que eu acho mais engraçado... Que eu acho até uma loucurinha... Tudo que o velho fala... Gente, a gente trabalha com o velho... Assim... Que a cabeça não bate muito bem, né? Assim... Eles sofrem de mal de Alzheimer, né? Às vezes... É... Não são assim... 100% da cabeça, né? Então... Tudo que eles falam... Os funcionários aqui acreditam... Os japoneses acreditam... É o... No Brasil nós não acreditamos... Gente... No Brasil a gente não acredita... Certo? Porque eles não batem bem na cabeça, não é verdade? Quando a gente... Quando eles têm doença de... De cabeça, né? Então... A gente não acredita... Né? A gente não acredita no que ele está falando... Mas pode averiguar, né? É verdade? Então... Só que aqui não... Tudo que eles falam... Eles acreditam... Então, por exemplo... Se eu... Teve um dia... Aqui no outro asilo... A velhinha falou assim... Que eu tinha roubado o cobertor dela... Eu nem tinha... Eu tinha ficado um mês fora... E quando eu voltei... Ela tinha falado que eu tinha roubado o cobertor dela... Eu falei... Mas que cobertor? Aí depois ela falou assim... Que eu roubei pra colocar no gatinho... No meu gatinho... Mas como que ela sabe essas coisas? Porque... Pra mim... Foi funcionário que não gostava de mim... Que falou... Você entendeu? Então tem essas coisas... Aí... Começa... É... É... Acreditam... Lógico... Se você vai colocar as coisas na cabeça do velhinho... Ele vai acreditar no que você tá falando, né? Então eles têm essa... Essa mania... E nós não fazemos essas coisas... Aqui tem muito teatro... Sabe, gente? Precisa tomar muito cuidado... Então, gente... Isso daí... Eu... O que eu tô falando pra vocês é o seguinte... Aí, né... O que que aconteceu? É... Eu... É... Tô fazendo um trabalho aí... Que eles... Ó... Me ensinaram... Logo quando cheguei... Uma menina me ensinou o trabalho em dois dias... E eu já tinha pego as manhas de trabalhar... Eu já sabia trabalhar... Aí ela pegou... E foi lá e falou pro chefe... Que eu não sabia trabalhar... Aí o chefe, né... Não acreditou em mim... Eu falei pra ele... Mas eu sei trabalhar... Eu consigo... Mas ele pegou e não acreditou em mim... Acreditou nela... E lá eu... Ainda bem... Achei até bom... Porque eu fui trabalhar na... No salão, né... Porque eu nunca tinha trabalhado nessa área... Essa área eu nunca tinha trabalhado... Porque eles falam que é... É unidades, né... Entendeu? Que são dez velhos que a gente vê... Não é trinta nem quarenta, né... E lá vamos três a quatro velhos por dia... Entendeu? Então tá bom, né... Então... Eu fiquei... A mim, né... Falei... Tá bom... Mas eu aprendi a trabalhar também no salão... Então eu sei trabalhar... E aí... Então eu já tinha memorizado... Que ela tinha me ensinado... Naquele... Daquela... Uns quatro meses atrás... Né... E aí depois... O cara... O cara que tinha... Que tava quase seis meses longe... Ele voltou... Aí foi que ele me ensinou na parte de... Ah, de novo... O mesmo trabalho... Que a minha tinha falado que eu não tinha... Que eu não sei trabalhar... Que tu sei o quê, né... Aí eu trabalhei sozinha com ele olhando... Veja bem... Eu trabalhei sozinha com ele olhando... Certo? Aí depois... Foram... Então já... Uma, duas... Três vezes já... Me ensinando o mesmo trabalho, gente... O mesmo trabalho... Porque eles falavam assim... Que precisa tomar cuidado... Acidentes são... Eu nunca vi... É uma raça... Pra ter tanto acidente que nem eles fazem... Né... É muito acidente... Eu não faço assim... Acidente assim... Bastante... A coisa mais difícil é eu fazer acidente... E quando tá lá meu nome... É porque eles que inventaram o acidente... Você tá entendendo? Aí o que que aconteceu? Eu... Então já... Uma, duas, três... Três vezes já... O mesmo trabalho me ensinando, né... Aí depois... Vem o... Uma... Uma... Uma doida que trabalha comigo... Entendeu? Uma japonesa lá que trabalha comigo... Ela é totalmente louca da cabeça... É biruta, sabe? É biruteia... Aí ela pega... E... Começa a gritar... Ela gosta de gritar... Todo mundo já tinha avisado eu dela... Foi o que ela decidiu... Mas eu falei assim... Mas é uma trabalhadeira... Ela é trabalhadora, viu? Muito trabalhadora... Ela é bem assim... Trabalhadeira... Aí eu comecei... Ela começou a me ensinar... E começou a gritar comigo... Gritava bem alto... E nem uma louca desvairada... Né... E aí... Tinha que ser... Tinha que lavar do jeito dela... Tinha que ser do jeito dela... E eu ali, né... Né... Ficava na minha... Aí chegou nos outros dias... Começou a gritar que me é uma louca... Aí eu fui lá e escrevi uma carta... Falei que eu tava aguentando mais ela... Não tava aguentando mais ela não... Porque ela tava gritando demais... Não era legal aquilo lá, né... E que eu já sei trabalhar... E não precisa dela trabalhar comigo mais... Eu quero trabalhar sozinha... E aí o meu chefe... Não queria deixar eu trabalhar sozinha... Que ele falava... Ah, pode acontecer isso... Bem... Pode, né... Mas não aconteceu ainda... Aí depois ele foi e me ensinou... Como que ele trabalhava tudo... Eu já sei... Eu já sei como trabalhar... Né... E aí tudo bem... Aí eu fui trabalhar sozinha... No primeiro dia... Trabalhei normal... Não aconteceu nada... Porque vai acontecer o que, gente? Só acontece acidente... Se você se distrair... Assim, sabe? E na verdade... Essa máquina que eu tô trabalhando... Ela tem uma falsidade... Colocaram uma cadeira lá nela... Ela já tem uma cadeira... Que encaixa nela... Você tá entendendo? Que encaixa... Olha, é mais seguro... É uma cadeira que encaixa e desce o velho... Essa cadeira sim... É uma cadeira segura... Que é uma cadeira... Que é uma cadeira... Do próprio... Do próprio... Da própria banheira... Essa cadeira tinha que usar... Mas... Como aqui no Japão... Todo mundo tem que sofrer... Todo mundo tem que se ferrar... Eles tiraram essa cadeira... Que é própria do... Da banheira... E inventaram... Colocou uma cadeira, gente... De plástico lá em cima... Que você encaixa... Você coloca o velho lá... É uma dor de cabeça... É uma... Sabe? É uma labuta... Você vira o velho... Não precisa nada disso... Se você tem aquela... É uma cadeira de... Até de... Enoque, sabe? Parece até um robô... Você senta o velho... Eu não sei... Parece que é aquilo lá... Você senta o velho lá... Eu tenho certeza que você senta o velho lá... Encaixa o velho lá... E desce o velho lá... Eu acho que a cadeira já faz todo aquele trabalho... Entendeu? Faz já toda... Você encaixa... E ele já vira o velho... E você desce... É tudo automático... Mas... Como eu tô falando... Eles gostam de sofrer, né? O problema é deles, né? Quer dizer... Gostam de sofrer... E faz a gente sofrer também, né? Aí eu... Eu... Como fala? Eu quando eu olhei aquele... Aquela banheira... E vi que tinha uma cadeira lá... Aí eu confrontei o meu chefe... Falando assim, né? Eu acho que tá faltando alguma peça naquela banheira, chefe... Porque... Eu acho que aquela banheira tem uma cadeira própria, não? Aí ele não gostou... Ele não gostou e me respondeu assim... É daquele jeito lá e basta... Não quis mais papo, né? Aí eu falei... Ah... Então eu já entendi... Colocaram aquela cadeira de propósito... Você tá entendendo? Colocaram aquela cadeira de plástico... De propósito... Pro cara se ferrar um pouco mais, né? Porque o funcionário tem que se ferrar, né? Se não se ferrar... Parece que não tem graça aqui... É incrível, né? Então, gente... É isso daí... Acontece essas coisas, né? E tem muito mais coisas que eu quero contar pra vocês... O que acontece... Que é muito, muito estranho... Que... Olha... Não é fácil... Tem que ter sangue de barata pra aguentar muita coisa aqui... Não é fácil mesmo... No outro episódio eu conto pra você... Esse sangue de barata... Tudo bem? Então tá bom, gente... Não se esqueça de inscrever no meu canal... O meu canal é Mimimizoubi... E eu falo de gatinho... Né? Falo sobre gatinho... Ver gatinho tem experiência... Eu tenho meus gatinhos no TikTok... Tenho o meu Instagram, né? E... Tenho o meu canal YouTube... Que eu canto também... Só que no canal YouTube eu coloco outras coisas também, né? Então é isso daí, gente... Então tchau pra vocês... E bom final de semana... Tchau! Tchau! Tchau!